Beleza pessoal, seja bem vindo aqui ao canal do CC01 Quem não lembra desse rapazinho aqui hein Esse aqui é um motorzinho de roçadeiro tá Tramontina 33cc Bom pessoal, quem não for inscrito aí no canal, convido você a se inscrever, deixar o like, ativar o sino Bom pessoal, agora a gente vai mostrar ele, como foi que ele ficou tá Ó, lembrando aqui é o seguinte, esse motorzinho é um 33cc, o que foi feito né Luiz? A gente trocou os retetores e os rolamentos aí do virabrequim Ó, essa carenagem aqui quebrou A gente cortou, deu um acabamentozinho legal nela aqui Tá, porque o interesse maior que a gente tinha era essa parte dentro, aonde fica o filtro Essa proteção aqui só prestava pra atrapalhar, pra regular, aquilo ali mais é estética galera Tá, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai bombar aqui ó Aí você vem aqui ó, afoga Primeiro funcionamento do dia Ó Ó, lembrando aí que ele tá como motoporta tá Eu vou já falar sobre isso aqui ó Olha, tem uma serrinha na ponta Tá, bora lá, bora ver se ele vai pegar aí Ó, já afoguei Porque ele tá frio galera Foi o que? Sexta-feira Sexta foi sábado que a gente fez esse vídeo E ele já pegou Agora esquentou ó Certo? Ó Tá Luiz, por que que essa máquina é diferente o braço? Ele não tem o braço aberto aqui, o guidão, né? Ele tem só esse apoiozinho aqui Bom pessoal, ele tem uma diferença aqui grande Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Essa máquina aqui Ela é chamada de motopoda Tá Ela tem A serrinha Como ela tem o garfozinho aqui Eu não sei dizer o nome desse Isso aqui é pra cortar folha Cortar Fazer a parte de cerca viva Tá E ela acompanha aqui Então, essa roçadeira pessoal Ela não é Essa motopoda, perdão Ela não é Pra roçar Apesar que algumas vêm com Com É Com suporte pra Pra colocar aqui na frente aqui É a transmissão com carretel de nalho Luiz, mas não roça? Roça, tranquilo Só que ela não aguenta O supapo Que aguenta Porque é eixo inteiro Porque isso aqui é muito frágil Galera, ó Você solta aqui, ó Eu tô só com a mão ali, ó E puxa o pino aqui, ó Ela sai Então galera Então pessoal Isso aqui é muito fino, ó Tá E aqui a gente encaixa a outra Aqui no lugar E você tem Três máquinas Em uma só Beleza Eu não aconselho você comprar ela Pra fazer roço Pra fazer Destocamento e tal Agora É Pra você limpar jardim Que é o serviço mais leve Tudo bem Pra jardim, ó Nota dez Agora pra fazenda Chacra Pra trabalhar Limpeza de rua Não aguenta Porque pessoal Não é o motor O motor é bom Tá Porque geralmente Ela vem como quarenta e três O que não aguenta é isso aqui, ó Tá Tem algumas aqui que já quebrou Ela quebra isso aqui E aí o cliente fala o que? Bota um eixo inteiro Porque ele usa mais só um É só uma opção Ou ele tá com o aparador de cerca viva Que é aquele ali Ou ele fica Com A serrinha aqui, ó Tá O motorzinho tá bacana Tá pegando aí Que nem a gente chama aqui igual É Tá pegando Bom demais Eu ia falar um negócio Que eu não vou falar Mas tá de boa Tá pegando Bom demais aí, ó Beleza? Então o que que acontece aí? Pessoal Quem não foi inscrito aqui no canal Eu queria só mostrar pra vocês O resultado final dela Tá Tá tudo belezinha aí Motorzinho Trinta e três cc Ó A juntazinha nova ali, ó Chega tá verdinha aqui, galera Só o filezinho aí Tá pegando bacana Beleza, pessoal? Quem não foi inscrito aí no canal Convido você a se inscrever Isso aqui foi só Só o resumo do que aconteceu Com esse motor A gente tá mostrando isso aqui Pelo embalo Mas o negócio era o motorzinho aí, ó Ó Tramontina Tramontina, ó Deixa eu botar na outra posição Pra pegar melhorzinho aqui Aí, galera, ó Valeu, pessoal Até os próximos vídeos aí Fui